Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, Auxílio Emergencial dando o que falar já temos esse vídeo mostrando sobre bloqueios junto ao PicPay agora mais uma vez, milhares de comentários, milhares de mensagens vários e-mails, várias mensagens embaixo dos vídeos em todas as mídias sociais, reclamações que não param sobre o PicPay é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal o Leandro Vieira e para o Leandro Vieira e agora, eu vou mostrar o princípio do Leandro Vieira e para o Leandro Vieira eufalsecم as três né Oi gente se você está recebendo o auxílio emergencial pelo PicPay e está passando por essas e outras pois é é o PicPay já alertamos aqui no canal sobre os bloqueios que vem acontecendo junto a conta de pagamento PicPay onde segundo a nota devido a milhares de pedidos referente ao auxílio emergencial segundo a própria nota fala que devido a quantidade de cliques é referente a abertura de conta PicPay referente a levar o auxílio para o PicPay congestionou então o sistema fazendo que a lentidão acontecesse EA demora então ocorresse junto ao aplicativo pois segundo eles a demanda aumentou muito as equipes então é estão sobrecarregadas referente ao trabalho que eles estão fazendo exercendo junto ao governo levando então auxílio emergencial para o PicPay ocorre que muitas pessoas estão levando o dinheiro do auxílio para o PicPay e nesse momento que eu faço o pagamento via boleto e o dinheiro sai da conta do auxílio emergencial o PicPay não está recebendo ou se está recebendo quando eu tento tirar do PicPay para uma outra conta a outra conta não está recebendo o PicPay e quando a gente entra em contato no chat offline do PicPay nós estamos tendo uma demora da resposta que é o que eu acabei de falar agora devido a demanda que eles estão tendo referente ao auxílio emergencial e com isso está passando um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias seis dias sete dias e por aí vai e aí começa então as pessoas ficarem preocupadas poxa o meu dinheiro saiu do auxílio emergencial o meu dinheiro não sai do PicPay do PicPay eu não consigo levar para outras contas e por aí vai e vai veja alguns comentários que nós recebemos do pessoal aí do canal Rodrigo mandou essa nota Leandro sempre assiste seus vídeos e parabéns tem algumas pessoas reclamando no site reclame aqui que fizeram alguns pagamentos e até mesmo transferência para o banco original e o dinheiro não caiu fiz um pagamento PicPay para o banco interdepósito e até agora nada do dinheiro devemos confiar no PicPay então esta é a primeira reclamação que nós temos de milhares que a gente recebe diariamente do PicPay é o Rodrigo que está comentando neste caso a Ana mandou a seguinte nota meu dinheiro está bloqueado pois está em análise a conta sempre movimentei lá e nunca deu algo de errado só que quero sair da análise para pagar a conta é meu dinheiro está bloqueado são várias pessoas reclamando e que eles não resolvem né este então foi a Ana que também mandou para o nosso canal a Kelly comentou embaixo dos vídeos fiz a transferência de 300 reais na sexta-feira e sumiu segunda fiz uma nova operação de 200 reais e caiu agora terça-feira mas o meu medo é ter perdido os 300 reais vamos denunciar no banco central tem o nome deles lá coloque em protocolo para quem caiu na armadilha do PicPay boa sorte a Cissa comenta embaixo dos vídeos muito boa dica fiz o que o canal recomendou e não deu nem um minuto o dinheiro voltou para minha carteira show Wanderson a Danúbia Manoela as três horas atrás de quando estou gravando o vídeo comentou sumiu com meu dinheiro até agora nada a Suzana comentou sumiu 400 reais quero meu dinheiro de volta a PicPay o pragas urbanas comentou fiz a transferência de 1190 no PicPay para o banco original no dia 3 de julho até hoje dinheiro não entrou na conta hoje que ele se refere dia 7 de julho tá bom a GN faz a GN comentou fiz o saque do auxílio para a conta bancária dia 5 de julho até agora dizendo saque em conclusão não sei mais o que fazer a Angélica Damasceno fala PicPay está roubando muitas as pessoas e por aí já olha para vocês verem dá uma olhadinha para vocês verem a quantidade de questões que temos embaixo dos vídeos referente ao PicPay portanto tá aí para vocês verem com os seus próprios olhos a quantidade de reclamações que nós temos nos vídeos que eu fiz do PicPay sobre o auxílio emergencial sobre transferir dinheiro do PicPay para o banco original e para outras contas onde muitas pessoas vêm reclamando e não são poucas em são e-mails que não param de chegar são reclamações embaixo dos vídeos que não param de chegar e eu tô vendo assim muitas muitas reclamações e não é só aqui no canal não são vários canais porque eu recebo feedback de outros inscritos que falando Leandro tá geral se você entrar no reclame aqui no consumidor.gov tá uma lástima né o PicPay precisa colocar uma equipe para atender esse pessoal sair dessa caixinha de Pandora que é no offline botar a cara para o jogo colocar um telefone aí do 0800 para gente ligar para vocês porque olha eu trabalho aqui no canal e eu ajudo vocês de todas as formas eu dou dicas faz isso faz aquilo e nós vamos resolver da nossa forma aqui mas tem coisas que eu sozinho não consigo eu preciso da ajuda de vocês do PicPay para ajudar a galera aí principalmente o nosso canal que ajudou vocês aí alavancar a quantidade de novas contas do PicPay de graça de graça sem pagar um real para o canal então eu espero que vocês tenham um pouco de zelo e de respeito pelos clientes pelos inscritos do canal e coloque um telefone 0800 aí aqui para gente poder falar com vocês porque é uma vergonha literalmente o pessoal aí precisando dinheiro e você segurando 5 7 10 dias cansa viu cansa nossa beleza também porque olha não é de hoje que nós estamos fazendo vídeo ajudando vocês abrindo contas fazendo contas liberando contas né ajudando vocês a resolver problemas de vocês aqui do nosso modo né mas tem coisas que é sistema que eu não tenho acesso nosso canal não tem acesso né para onde foi o dinheiro da fulano para onde foi o dinheiro do ciclano a gente precisa de ajuda de vocês eu exijo que a imprensa de vocês entre em contato que eu mando e-mail vocês não estão respondendo também eu tô cansado de mandar e-mail para imprensa não tem resposta tá então eu tô querendo que vocês entre em contato nos deu um posicionamento referente a isso ou eu vou fazer um outro vídeo e vou mostrar os e-mails que mandei para imprensa que vocês não respondem então vocês que sabem ou resolvo o problema resolvo eu do meu jeito tá bom fica então para vocês esta chamada e eu espero que vocês resolvam tá bom nós temos muitos inscritos do canal muitos que estão passando por problemas por causa do erro do sistema de vocês e eu espero que vocês assistam esse vídeo e vejam a quantidade de reclamações que estão embaixo desse outro vídeo esse é o vídeo tá no nosso canal tem mais de 20 mil acessos tá então dá uma olhadinha lá vocês e resolvo esses problemas dos nossos inscritos e clientes de vocês pessoal eu espero que vocês tem gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para o Josi Clay Santos Araújo um grande abraço meu amigo Raimundo da Rocha um grande abraço abraço Dani Inui um grande abraço para você também Fernanda um grande abraço pão bom pão opa show de bola um abração aí Ana Vitória um grande abraço Josenildo Yoko um grande abraço Giovanni Batista um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí Legenda Adriana Zanotto